Teve um trader de skins de CS que no ano passado decidiu dar a win em uma única skin, ele comprou acho que quase 15 house factor new como um investimento para o CS2, já que ele acreditava muito que essa skin ia valorizar depois que o CS2 fosse lançado Mas o que aconteceu foi que o investimento dele de mais de 500 mil reais, aos poucos foi desvalorizando, chegando aí numa mínima de 420 mil Ele perdeu 100 mil reais com esse investimento, já que esse item aqui acabou caindo muito, na verdade junto com o mercado, as skins líquidas como um modo geral acabaram desabando E se a gente for ver aqui no Buff 163 por exemplo, o pico de uma Hal Factor New foi 7 mil dólares, nesse momento aqui o investimento dele passava de 100 mil dólares em Hal's Hoje em dia essa skin se encontra custando 5.400 dólares, então ele perdeu muita grana Mas recentemente esse colecionador aqui, nesse trader, decidiu fazer algumas mudanças, inclusive ele veio conversar comigo Ele mandou uma mensagem aqui perguntando se eu queria comprar as 15 Hal's Factor New que ele tinha, né? No total eram 15 mesmo, então eu sabia que era uma quantidade muito grande, mas não tinha certeza se era 13, 14, 15 Então o cara tinha 15 Hal's mesmo, ele começou a ficar preocupado, já que o investimento dele estava indo pro ralo Ele estava ali mais de 20 mil dólares negativo E bom, eu acompanhei os tweets da jornada aí desse trader, de acordo com os investimentos que ele foi fazendo na Hal Que começaram a cair muito E ele pegou o mercado, tipo assim, na alta da alta Ele fez esse investimento no dia 2 de setembro, quando o mercado de skins de CS estava realmente no topo E ele jogou várias Hal's ali numa história de Unity, 15 no total, né? Mas o mercado foi duro com ele, porque depois que ele fez aquele investimento, cara, o CS2 foi lançado, a player base desceu E o mercado de skins acompanhou indo pra baixo Mesmo com alguns itens subindo durante o último mês, a Hal continua se comportando da mesma maneira Então esse colecionador simplesmente começou a tentar vender E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu acabei não comprando as house no momento ali Eu não achei uma oportunidade boa pra mim Mas o Anomaly comprou as skins desse cara Então, um investimento que custava mais de 100 mil dólares Quatro meses atrás Hoje em dia, mano, vale muito menos, se liga só O Anomaly pagou 62.500 dólares as skins desse cara Ele teve um prejuízo enorme Mas esse Draps fez uma tacada maluca agora na virada do ano Porque ele apareceu, sem mais nem menos, com um iBuyPower, um Titan, um Vox e um Reason Esses são os quatro stickers mais caros do CS E ele do nada comprou todos depois de vender as house com prejuízo enorme de mais de 100 mil reais Agora eu entendi por que esse cara me contatou no Twitter Por que ele estava vendendo as house Basicamente ele transformou elas em um iBuyPower Ou um Titan, porque esses dois stickers estão valendo aproximadamente 62 mil dólares, tá? Então, até mesmo os stickers mais caros do CS tomaram aí um prejuízo, caíram bastante E esse Draps, pelo que eu entendi, ele mudou a tática dele totalmente Ele começou a investir agora em adesivos muito raros Ao invés de skins líquidas, mas comuns, que existem em quantidade grande Particularmente eu achei ele muito esperto E era o que eu já estava fazendo antes desse quest do mercado Antes da beta do CS 2 Eu já estava indo em itens muito raros, que existem em quantidade muito baixa, né? Mas não os stickers em si, mas sim as blowjams Olhando para o investimento dele, eu acho que ele foi muito esperto Esses valores aqui da minha extensão, eles não estão muito corretos Esses quatro itens, assim, o preço certo para eles Seria na casa aí de 200 mil dólares, tá? Acredito que com 200 mil dólares, ele conseguiria comprar esses quatro stickers Então, o cara dobrou o investimento dele Antes era 100 mil dólares em house Agora, foram 200 mil dólares investidos em stickers Ele comprou algumas outras skinzinhas aqui também A Kagou de Anabesc, uma M9 Ruby e uma Canabit Black Pearl E até onde eu entendi, ele não ganhou dinheiro com a HAL Mas ele ganhou dinheiro de outra forma, talvez com cripto Que foi aí o que fez ele fazer esse aporte tão grande em skins Como talvez buscando algo mais seguro para o longo prazo, né? Que são aí realmente os stickers de Cato 2014 Já que não tem como a oferta desses itens aumentar muito Ninguém está abrindo cápsulas de maneira adoidada Existem pouquíssimas dessas cápsulas no mercado hoje em dia E elas valem mais de 25 mil dólares O que é um preço também que não faz muito sentido Mas olha, eu vou acompanhar a jornada desse Dreps Agora como um investidor, um colecionador Em adesivos de Cato 14 Para ver como que vão se comportar aí os stickers dele E os preços, né? E eu tenho mais uma teoria do que o Dreps fez, tá? Eu acho que ele deu cashout a algum colecionador de stickers Que estava querendo vender uma coleção Porque ele tem aqui 4 holográficos E ele tem aqui também Porque ele tem aqui 5 stickers holográficos E tem também um sticker Foil Que é esse ESL Wolf Foil de Cato 2014 É um sticker bem interessante, bem caro também Tem investidores nesse tipo de item Algo me diz que ele comprou todos esses stickers da mesma pessoa Talvez um investidor de stickers querendo sair fora do mercado De uma vez só Então faz aí eu pensar que foi algo disso Eu já sabia que esse Dreps estava atrás de stickers Teve um colecionador que tinha me oferecido um Titan holográfico E mais algumas skins Ou dinheiro pela minha K661 E ele disse que o Dreps, esse mesmo colecionador que a gente está falando hoje Ele estava tentando comprar o Titan dele Talvez ele acabou comprando Na real eu até chequei Mas o Titan continua no inventário desse colecionador que eu estava falando Então não foi vendido sozinho O que reforça a ideia aí de que é provável que esses 4 stickers super caríssimos E esses outros 2 vieram todos juntos em uma trade só Em uma leva Até porque eles estão posicionados aqui no inventário dele Um seguido do outro É assim que geralmente vem uma trade offer Bom, mas agora só o tempo nos dirá se ele fez ou não fez um bom investimento E ele trocou as hauls por algo bem diferente realmente que são os stickers Eu vou ficar de olho nesse colecionador e no valor do inventário dele Que acaba de dar um salto enorme, mano O cara descontente aí com os 100 mil que ele tinha perdido Botou logo mais de 1 milhão de reais em skins E olha, esse cara aqui, ele está vindo forte para se tornar um dos talvez 20 maiores colecionadores do mundo no ano que vem, mano Eu sinceramente acredito que no final desse ano esses stickers que ele comprou Já não está valendo muita grana E mano, daqui 2 anos vai estar realmente no ápice No preço mais caro possível Vamos acompanhar essa saga aqui Até porque é um colecionador que me segue Que, pô, conversa comigo volta e meia, né É um gringo que está fazendo uma jogada muito diferente nesse momento do mercado E me deixou muito curioso Deixa aí embaixo no comentário o que você acha que esse cara está planejando, mano Será que ele vai tentar montar uma coleção só de stickers holográficos Pegar uns outros além desses aqui Será que ele vai tentar comprar mais dos mais caros Eu estou curioso demais, mano A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Falou Tchau Tchau Tchau